Acompanha a sessão para você entender um pouco do RPG. O RPG envolve terapia manual, envolve exercícios com foco dentro da avaliação e o objetivo que a gente quer com o paciente. E o RPG é a técnica em si, que é agora que a gente está fazendo aqui a postura. Então acompanha aí, do início ao fim da sessão completa. Então o Felipe aqui, a gente vai mostrar o que é fazer pilates para melhorar a postura. Primeiro é trabalhar a torácica, afunda bem. Vai, isso, mobiliza para cima e parte, afunda. Vou trabalhar só o meio lá. Isso, só aqui. Acache o queixo lá. Isso. Isso. Um exercício aqui para trabalhar os extensores da coluna, os exercitores da esquina. Um paciente que tem hipercifose, aquela corcunda, a gente tem que trabalhar bastante exercícios de extensão. E principalmente, como vocês viram, exercício de mobilidade. E agora a gente está mais exercício de resistência, de força, né? Fortalecimento. Fazer quantas repetições aqui? Até sentir que está cansado. Faticou. Uma variação importante desse exercício, tá? Pode continuar. A gente estava fazendo para dentro. E aí eu lembrei que ele tem já uma rotação interna de ontem. Então a gente fez agora para fora aqui, ó. Agora ele puxa para fora para abrir. Porque eu mantendo ele aqui, eu vou estar incentivando a rotação interna. Então a gente já vai trabalhar abrindo. Então a gente inverteu agora, corrigindo o movimento. Então isso que é importante. A gente sempre lembrar da biomecânica do paciente, da questão do paciente para mudar e adaptar o exercício. Isso. Então ativa bem a cintura escapular. Vai lá. Você viu? Aqui, ó. Montei a cabeça aqui minha, ó. Isso. Não tem só no pescoço não. Só se pode, dobra o joelho e ativa aqui. Isso. Caixa cervical, queixo. Isso. E vem ativando a cintura escapular, fazendo um V aqui, ó. Isso. Isso. Montei aqui. E outro pescoço. Isso. Tem que sentir essa ativação no final, sabe? Da diferença. Se você contrai mesmo. Só subir não. Sobe ativando e sentindo a musculatura toda aqui, ó. Assim. Isso. E a compaixa da lombar, que eu apergo a lombar no teto. Solta eles na minha mão. Isso. Eu vou puxar assim não. Vamos lá. Vai colando a lombar. Relaxa o peso. Isso. Isso. Assim tá bom, tá vendo? Uhum. Um braço. Passou no braço aqui, ó. Uhum. É. Vou deixar o outro igual esse. Vamos ver. Puxo, né? E sobe. Aquele fica melhor que esse, né? Uhum. É. Esqueci, né? Esse é muito trabalhoso. Bom, vou iniciar A gente vai começar a tensionar Então, deixa eu puxar Deslizando Ativa Ativa o binal Aí Ativou Acho que aqui tá bom Vou começar aqui Vai dar um pouco mais avançado Segundo Deixar aberto Aqui bem Também a gente vai Trabalhar também A pegada do pé A gente vai ter extensão Assim Essa ativação aqui Dorso flexão A gente virou aí um pouco Da terapia manual Dos exercícios Que a gente montou pra ele Então o objetivo nosso É o fortalecimento da cadeia extensora Com foco também De melhorar essa questão Da hipersifose dele Da hipernordose Então agora a gente tá aqui Trabalhando Dentro de uma postura Do RPG E agora a gente vai fazer a técnica Com o ombro A hora que eu pedir Você faz a força Legal Então a gente vai Desinibir um pouco Essa questão do ombro Da protusão do ombro Pra frente Então dentro do esquadro Da postura do RPG A gente começa a trabalhar Com algumas técnicas Faz força Leve força Com o ombro Pro teto Isso A gente vai fazer a respiração Uma hora Puxa Puxa Solta Não tem o queixo baixo Não tem a ativação de o abdome Lá no ar Não colar na maca Puxa E solta Puxa E solta Vai avançar Puxa Aqui Enquanto a gente avança Com o pé Fica mais difícil De ele manter Ele tem que manter Colado a lombar na maca Enquanto isso A gente vai trabalhando Entre as questões E ele cuida da lombar na maca Esse que é o desafio Da postura Aqui o objetivo nosso Também é trabalhar Reelevenção postural O RPG Vamos lá Um pouquinho fina Então Saco encostado no bastão Tem que ter Um afastamento aqui Da lordose Afastada do batão Bastão Torácica no bastão Cabeça no bastão Baixo o queixo Um pouquinho o queixo Isso Então Cada pessoa vai sentir Uma dificuldade Nessa postura Umas de manter A cabeça no bastão Outras de Manter esse alto Crescimento Aqui da lordose Que é bem desafiante Também Então manter a lordose Na posição sentada É bem desafiante Porque normalmente Quando a gente senta A gente perde a lordose Aqui né Então aqui no RPG A gente trabalha Essa ativação Da musculatura Profunda Da coluna Fortalece bastante Por isso que o RPG É muito indicado Em tratamento de coluna E aqui também A questão Do pé lá A gente avançar O pé pra frente Fica mais desafiante Muitas vezes O paciente Manter a postura Então Conforme também O paciente vai conseguindo Manter a postura A gente avança com o pé Vai ficar mais difícil De manter a postura E o espelho Tá pra ele Sem poder se corrigir Me ajudar aqui Manter a ombra Alinhada Cabeça Também aqui A gente já fica Alguns minutos Trabalhando Trabalhando a respiração Puxa o ar Isso E cresce Mantenha o crescimento O paciente Ele vai Fadigando Vai cansando Essa é a ideia Também do RPG Fazer com que o corpo Que não está acostumado Começa a acostumar A manter Uma postura Mais fisiológica Mais natural Pacientes que tem Problemas mais graves De postura Por exemplo Crianças Que tem escoliose A gente trabalha Com o método Sosorte Que é um método Que trabalha A correção postural Da escoliose A escoliose É a três dimensão A escoliose Ela inclina o tronco Ela roda E ela trabalha Na extensão E flexão Então na escoliose A gente trabalha Também A auto postura Só que um pouco Diferente do RPG Também na frente Do espelho Só que a pessoa Tem que trabalhar Uma correção postural Um pouco diferente Do que a gente Está fazendo aqui A gente faz a auto postura Vai fazer A translação Jogar para lá E volta Crescendo E encaixando em cima Manteve Crescimento Alinha os ombros Ativa Ativa Então Essa é uma auto postura Você mantém agora E cresce Cresce aqui Cresce aqui Tá Tá Não tem Mas você treinar No dia a dia mesmo E a gente avança mais Na escoliose Com exercícios A pessoa faz a postura Corrige a postura E a gente aplica Alguns movimentos Ela mantendo a postura Ou Indo no movimento E voltando com a postura ideal Uma postura correta Então o trabalho De escoliose Já é o método Da SOSORT Que é o método De referência De tratamento de escoliose O RPG Já é um tratamento Mais pra hipernordose Fortalecimento da lombar Cervical Erna de disco Dores na coluna Então